Agora, 9h11, vamos seguir com destaque internacional pra você, gente? A Convenção Nacional Democrata começa hoje em Chicago, nos Estados Unidos, e a expectativa é do discurso de nomes importantes do partido durante um evento, e é claro que é o Fabrício Naitz que vai trazer mais detalhes pra gente a respeito dessas expectativas. Começa hoje e vai até quinta-feira. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lívia. Boa semana pra nós. Bom dia também pra todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje tem Joe Biden na Convenção Nacional Democrata lá em Chicago, mas não na condição de candidato democrata, como a gente imaginava há pouco mais de um mês, e sim na condição de cabo eleitoral de Kamala Harris. É um forte cabo eleitoral que Kamala Harris tem em Joe Biden, e é por isso que ele vai abrir, inclusive, essa convenção hoje com o discurso. Além dele, também fala a primeira-dama de Joe Biden e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson. O Biden deve falar sobre as benfeitorias dos seus quatro anos de governo. Ele tem alguns resultados interessantes pra apresentar, claro, alguns dados da economia que jogam a favor do governo democrata, dessa gestão democrata, e é isso que ele vai focar nessa campanha e tentar atrelar a Kamala Harris a essa imagem positiva. Depois ele vai tirar uns dias de folga lá na Califórnia. Mas também é uma atenção muito especial, porque essa pode ser uma das primeiras oportunidades de encontro entre Joe Biden e Nancy Pelosi, uma das suas principais aliadas, ou ex-aliadas, digamos assim, porque ela foi ali também uma das principais responsáveis pra que ele deixasse a campanha dos democratas, já que ela é uma cacique ali do partido, um nome muito forte, e ela foi uma das responsáveis por trazer a notícia difícil que Biden recebeu, que era de que o nome dele já não era mais muito bem aceito no partido pra disputar as eleições desse ano. Biden acreditava que, apesar dele estar indo mal nas pesquisas, apesar da performance ruim no debate lá de junho, ele podia ganhar as eleições contra Trump. Mas ele foi convencido do contrário, deixou a disputa e, aparentemente, está muito contente com o momento da campanha de Kamala Harris, que tem vivido aí uma espécie de lua de mel com os eleitores americanos. Bom, além de Joe Biden, a gente tem aqui um line-up, uma série de nomes fortes do Partido Democrata que vão discursar e a gente trouxe eles aqui nessa arte, Lívia. Vamos acompanhar? Segunda-feira, então, como eu falei, Joe Biden, Jill Biden e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, o anfitrião da festa. Na terça-feira, amanhã, Barack Obama, J.B. Pritzker, governador de Illinois, Doug Emhoff, que é o marido de Kamala Harris, o segundo cavaleiro dos Estados Unidos, melhor dizendo. Na quarta-feira, o vice Tim Walz, Bill Clinton, o ex-presidente, Nancy Pelosi também. E aí, na quinta-feira, o gran finale, a headliner, que é a Kamala Harris. Há expectativa também que a Kamala Harris suba no palco hoje com o Biden. Pode ser que isso aconteça, mas ainda não está confirmado. E há expectativa também, como aconteceu na Convenção Republicana, de que algumas personalidades possam estar presentes para deixar ali já o seu apoio. Nomes fortes da cultura pop americana falou-se até em Beyoncé e Taylor Swift, para você ter ideia, que são artistas mundialmente famosas, mega conhecidas. Bom, se por um lado a gente tem visto uma união dentro do partido, os nomes se juntando, há um certo temor de que protestos em relação à gestão dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Hamas, lá na faixa de Gaza, pode acabar atrapalhando, pode acabar manchando um pouco esse evento. Que a ideia é justamente essa, demonstrar a união do Partido Democrata, união que não existia quando o Biden era o candidato, mas que existe agora com Kamala Harris, e que pode ter ali uma pequena fragmentação, caso alguns militantes do partido realmente levem à frente os protestos que estão prometidos para esse evento, que vai até quinta-feira, como a gente já destacou, e que a gente vai acompanhar aqui no JM. Com a sua ajuda, que vai ficar de olho em cada passo dessa convenção. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Beraldo Naitzky. Amanda, o Biden vai destacar essas políticas econômicas, vai pegar o bom do governo dele para levar para essa convenção. Mas a convenção, como todas, ela começa mais fria e vai esquentando com o passar dos dias, e termina com Kamala Harris na quinta-feira. Estratégica essa colocação de Biden no primeiro dia, Amanda? O que você acredita que aconteceu na produção desse roteiro? Não, Olivia, é uma passagem de bastão, né? Afinal de contas, o Biden não vai querer ofuscar a presença de Kamala Harris. Essa é uma convenção muito diferente de outras, porque normalmente é o presidente, o incumbente, que concorre à reeleição. Isso aconteceu poucas vezes na história dos Estados Unidos, né? Do incumbente não concorrer. E por todos os motivos que já exploramos aqui diversas vezes, o Biden desistiu, passou o bastão para Kamala, depois, inclusive, ele sai de férias, vai para Califórnia e para Delaware. Mas essa convenção nacional democrata era muito esperada, e algumas coisas acho que podem dar errado. Acho que temos que ficar muito atentos para esses protestos que vão ocorrer do lado de fora, e eles têm a ver com o enderecimento da política do governo Biden em relação à imigração, aliás, fez com que o número despencasse dos imigrantes que entram pelas fronteiras dos Estados Unidos. Eles chegaram no ano passado, em dezembro, a 250 mil imigrantes que entraram, que atravessaram a fronteira com o México naquele mês do ano passado, e caíram depois do endurecimento dessas políticas do governo Biden para 54 mil no mês passado. Então, uma parte que vai protestar por causa disso, outra parte por causa da guerra em Israel e Gaza, são protestos pró-Palestina, são do próprio âmago de gente que normalmente concorda com o Partido Democrata, mas está insatisfeito com algumas políticas do próprio partido. E é uma chance para a Câmara também expor melhor as suas políticas públicas, propostas, a sua plataforma eleitoral, vender isso para os Estados Unidos. Semana passada, ela divulgou algumas em relação à economia para baixar o custo de vida e para melhorar a chance e oportunidade que o americano tem para comprar a sua moradia, a sua casa, o seu apartamento, mas vai ter que explorar mais isso nessa convenção. E manter o bom momentum, que eles chamam, que é o que a Câmara tem conseguido desde que virou candidata. Em vários pollings, em várias pesquisas de intenção de voto, ela aparece levemente à frente de Trump, inclusive em alguns estados pêndulo fundamentais. A pergunta, o questionamento é, será que ela vai conseguir manter, e por quanto tempo vai conseguir manter essa energia positiva que emplacou no Partido Democrata desde que a candidatura foi trocada e ela assumiu? É, a gente precisa colocar em contexto esse momento da eleição americana. Ainda faltam alguns meses, a eleição é só em novembro. Kamala Harris ganhou esse momento porque havia uma expectativa muito grande da saída de Joe Biden da corrida, vários doadores dizendo que não doariam mais para a campanha de Joe Biden. Quando isso aconteceu, foi então uma solução de um problema grave para os democratas. Agora, Kamala Harris é um piano pesado para se carregar como candidata, porque ela tem muita dificuldade de expressar opiniões, raciocínios lógicos. Ela vem fazendo críticas, como, por exemplo, a questão inflacionária, que é a responsabilidade do governo a qual ela faz parte. E ela foi uma vice-presidente bastante apagada ao longo desses quase quatro anos. Então, quando confrontada com dados da realidade, quando desafiada para se aprofundar em algum assunto mais técnico, ela revela muita dificuldade. E essa falta de propostas, quer dizer, alguém que está na vida pública há tanto tempo, que tem ali como trabalho se dedicar à realidade norte-americana, não consegue apresentar um caminho sólido, concreto, para resolver, por exemplo, esse problema da juventude americana, que sofre com muitas doenças hoje, muito mais do que no passado, tem muita dificuldade para, ao conseguir o seu emprego, e há realmente um estado de pleno emprego, mas a renda, ela está muito aquém da necessidade para que esses jovens construam uma vida como seus pais fizeram. Então, os Estados Unidos estão muito desorganizados do ponto de vista da sua sociedade. E você precisa ter políticas muito concretas para resolver esses problemas. Kamala Harris não tem demonstrado que conhece desse tema com profundidade, não tem apresentado um projeto, um propósito para a sua candidatura. Esse é o grande desafio que ela tem.